Crianças, eu sou o João. Hoje eu vou te ensinar como fazer um devocional. Mas o que é um devocional? Um devocional é uma mensagem, que tem uma mensagem para todo dia do ano. Tem aqui, ó. Eu uso esse aqui. Esse é o meu favorito. Você pode ter qualquer um. O nosso devocional de hoje, o título é Amor Eterno, com o verso de Jeremias 31, 3. O verso é, eu amei com amor eterno, com amor leal te atraí. Quem você ama mais nesse mundo? O seu pai, ou a sua mãe, ou talvez um amigo, ou um cachorro, ou um animal de estimação. A Larissa, ela tem uma cachorra de 9 anos. Ela ama esse cachorro demais. É um amigo dela, favorito. Ela brinca com ela, ela brinca com ela, dá comida, dá banho no cachorro. São amigos, muito amigos. Mas, quem cuida de você, quem mais cuida de você, quem mais te ama? Seu pai é sua mãe, né? Te cuida muito. Mas sabia que tem alguém que te ama mais? É Deus. Deus ama você incondicionalmente. Mas, o que que é isso? Ele te ama, não é limitado, sem limites. Ele ama você, o amor dele por você é infinito, como ele próprio. Mas, você ama Deus assim, do jeito que ele ama você? Como você pode demonstrar amor? Você pode reservar esses próximos minutos, orando, que você pode demonstrar amor por Deus. Então, vamos orar? Querido Jesus, obrigado pelo esse devocional. Ajuda a gente a demonstrar amor por você, como você demonstra pra gente. Em nome de Jesus, amém. Tomara que você gostou desse devocional. E te vejo no próximo vídeo, tá? Tchau! Tchau!